A Rods Contadores é uma empresa familiar que tem 25 anos, foi fundada pelos meus pais, Antônio Carlos e Maria Lúcia. Eu fui criada no meio contábil e fui incentivada e sou muito grata pela profissão que foi me dada, sou contadora. Então, é um momento muito especial em nossas vidas. Nós estamos recebendo-se muito felizes, honradas e gratas, porque isso vem consolidar a nossa filosofia de trabalho, a nossa conduta. E nós estamos agradecidas e muito felizes por ter trilhado esse caminho e essa visibilidade nesse momento da premiação. Realmente é um prestígio, até porque a nossa empresa, estamos na segunda geração, então o prêmio realmente é consolidando, que nós estamos no caminho certo e é uma felicidade realmente muito grande. A gente agradece a ANSEC, agradece os nossos clientes e a equipe Rods, que realmente é algo coletivo, é algo que todos nós estamos ganhando. É muito feliz, é muita felicidade mesmo a gente estar aqui hoje. Muito obrigada. Estamos muito felizes, honrados e gratos por este prêmio. Agradecemos a equipe Rods pelo seu empenho, pelo trabalho, pela colaboração. Agradecemos aos nossos clientes pela confiança. Muito obrigada e parabéns a todos.